Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é dia da festa da Epifania, que recorda a visita dos reis magos ao presépio do menino Jesus. No Vaticano, o Papa presidiu missa e a tradicional oração mariana do Ângelos. Francisco disse que a igreja sempre viu nos reis magos a imagem de toda a humanidade e pediu aos cristãos que se abram para encontrar Jesus. As canções parecem indicar o local do nascimento de Jesus. Sons entoados pelo coro da Capela Sistina e dioceses americanas. Tendo nascido em uma gruta, o menino Deus foi visitado por três reis magos, cena recordada na liturgia de hoje. Os reis representam os homens de todo o mundo acolhidos na casa de Deus, onde não existe divisão de raça, língua ou cultura, explicou o Papa. Na simplicidade de Belém está a síntese da vida da igreja, a fonte da luz que é a glória do Senhor, capaz de atrair todas as pessoas, até mesmo os corações mais inquietos, orientando-o ao caminho da paz. Francisco lembrou que a igreja não brilha com luz própria, mas com a luz de Cristo. Como disse o Papa, no mundo existem tantas pessoas com um coração inquieto e cheio de questionamentos. Essas pessoas, como os reis magos, procuram, no fundo, o caminho de Belém. A exemplo dos reis magos que tiveram suas vidas mudadas por seguirem a estrela, essas pessoas são convidadas a ouvirem a voz que lhes impulsiona, o Espírito Santo. Destacaria o empenho de a igreja ser sempre missionária, o fato de comparar a missão da igreja com o empenho de testemunhar verdadeiramente a fé em Jesus Cristo. Papa Francisco quis nos acordar. Nós devemos sair de nós mesmos, deixar que Deus brilhe sobre nós e assim nós brilhemos sobre os outros. É preciso missionariedade e não proselitismo. Já na famosa janela do Palácio Apostólico, antes da oração do Ângelos, Francisco falou que a experiência dos reis magos nos ensina a não nos contentarmos com a mediocridade, mas a olhar para o céu e descobrir, como eles, a luz de Jesus. Chamou a atenção para o fato de que os reis e pastores que visitaram Jesus pertenciam a grupos prestigiosos, refinados e que mesmo assim foram capazes de elevar o olhar e ver a estrela. Não fingir que se vive, mas buscar o sentido das coisas, observar com paixão o grande mistério da vida. Depois da oração Mariana do Ângelos, o Papa Francisco saudou de maneira especial os irmãos e irmãs do Oriente, católicos e ortodoxos que amanhã celebram o Natal do Senhor. Também cumprimentou as crianças, os pequenos missionários, que ajudam aqueles que mais necessitam. Nós precisamos ajudar as crianças que precisam e hoje o Papa nos encorajou. Viva Bambina Jesus!